Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O grande dia chegou, dia de Corinthians e Atlético pela Copa do Brasil. Decisão que vale vaga nas quartas de finais da competição. O Atlético fez o dever de casa. No primeiro jogo, o Galo venceu por 2 a 0, o Paulinho brilhou, mas agora a parada é fora de casa. O Galo vem de um empate no Mineirão contra a equipe do Palmeiras, enquanto o Corinthians venceu a equipe do Fluminense. Personagens importantes da partida fizeram declarações logo antes do jogo. Eu vou dividir com vocês a partir de agora. Antes, deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Você que quer tentar a sorte e registrar os seus palpites pra tentar fazer uma grana extra, as cotações aqui nas Braxbet está sensacional. Destaque para o jogo do Cruzeiro com Grêmio, Atlético e Corinthians, Flamengo e Fluminense, Internacional e América. Vamos fazer o seguinte? Você quer ganhar um freebet de R$10,00, dar o seu primeiro palpite gratuito na plataforma? Vai clicar no link que eu deixei aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Você vai fazer o seu cadastro, o seu primeiro depósito. Logo depois disso, você ganha uma freebet de R$10,00. O seu primeiro palpite vai ser por nossa conta. A Brax paga na hora via Pix, sem nenhuma burocracia. E além das partidas ao vivo direto da plataforma, tem mais de 300 jogos no cassino. No agora, vamos falar do Galo e trazer em primeiro lugar o que falou Vanderlei Luxemburgo a respeito desse confronto com o Galo. Nós vamos olhar pra frente porque é o Corinthians. É um trabalho em busca de coisa grande, entendeu? Então, o jogo de quarta-feira não está acabado, o Atlético não classificou, tem que ganhar da gente, ou empatar da gente, ou ganhar, perder de 1 a 0, pra poder classificar. E nós temos um jogo em aberto, com uma desvantagem. Mas nós temos que estar preparados pra jogar uma decisão. E depois temos o Libertadores, depois temos o Campeonato Brasileiro pra começar a avançar. Pegamos uma tabela complicada, foram uma sequência de jogos difíceis, em sequência, né? Então, eu acho que esses jogos aí são bons. Quando você está preparado pra enfrentar, é bom. Porque uma vitória contra o Fluminense valoriza o trabalho, né? Dos jogadores. Então, como você viu nas palavras do Lucha, o confronto está aberto. E ele tem o total razão. O Atlético não pode entrar em campo com salto alto. O Galo não pode entrar em campo achando que já ganhou, que já está classificado. A gente sabe muito bem, mesmo o Corinthians ainda um time em construção. Um time que ainda não está entrosado. Acabou de ter a sua primeira vitória importante aí contra a equipe do Fluminense. O Galo não pode levar nada disso em consideração. Tem que imaginar um Corinthians muito forte, partindo pra cima no ritmo do seu torcedor. Ir lá, fazer um grande jogo, jogar o que vem jogando. Se o Atlético jogar o que vem jogando, não vacilar na defesa. E aproveitar as chances que foram criadas, o Atlético certamente sairá classificado. Só lembrando que o árbitro da partida tem polêmicas contra o Atlético. Infelizmente, o Wilton Pereira Sampaio foi escolhido pra apitar o jogo do Atlético. Não caiu bem nos bastidores, mas eu espero que ele não venha aparecer mais que os jogadores. Que ele venha fazer o seu papel. Teve dificuldade? Chama o VAR. O VAR resolve. Eu acho que é assim que tem que ser feito. Depois de ouvir as palavras do Lucha, tá na hora de ouvir o treinador do Galo. Eduardo Cudê também concedeu uma entrevista. Como o portunhol dele ainda não dá pra entender direito, eu peguei apenas as aspas. E eu vou dividir com vocês a partir de agora. Abre aspas para Eduardo Cudê. Se nós colocarmos a cabeça agora no Clássico, vamos ter muita dificuldade quarta contra o Corinthians. Temos que colocar 100% a cabeça no jogo da Copa do Brasil, o que vai ser muito difícil. Ganharam do Fluminense. Fizeram um grande jogo. E eu tenho certeza que vai ser um confronto complicado. Ou seja, o Cudê respeitou o Corinthians. Ele tá certo. Tem que jogar a pressão pro lado do adversário. O Cudê de maneira nenhuma iria falar que vai ser um jogo fácil. Até porque esse sentimento acaba sendo interpretado mal pelos jogadores. Então, o Cudê tá certíssimo também. Concordo com ele. Vai ser um jogo difícil. Pra mim, decidido nos detalhes. Eu tenho uma receita pro Galo sair classificado. Suportar a pressão inicial do Corinthians. E fazer com que o relógio comece a jogar contra eles. Se o Galo, por exemplo, não toma gol nos 15 primeiros minutos. E começa a cozinhar o Corinthians. Eles vão ficar nervosos, vão começar a dar espaço. O Galo vai lá e faz um, quem sabe, 2, 3 a 0. Não creio em uma goleada. Mas temos que usar a pressão das arquibancadas ao nosso favor em um determinado momento. Agora vamos fechar o vídeo falando do Hulk. Galera, não deixe o like. Dá essa moral. É muito importante que você, além de deixar o like, que é totalmente graça, não paga nada. Que você se inscreva no canal pra ajudar o nosso trabalho aqui a continuar crescendo. Combinado? Então já deixa o like, já se inscreve. E agora eu vou trazer as palavras do Hulk, que também falou a respeito do jogo de hoje. Com certeza, né? Sabíamos que seriam duas finais. A primeira a gente conseguiu ser feliz em casa, diante da nossa torcida. Um resultado muito importante, mas não podemos nos acomodar no resultado. Viemos pra cá pra competir, pra dar o nosso melhor. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar. Um grande equipe, que é o Corinthians, diante da sua torcida, né? Mas é competir, duelar até o final pra que, se Deus quiser, leve essa classificação pra casa. O Hulk praticamente resumiu aquilo que eu disse. Ter cautela, não entrar de salto alto, não achar que tá tudo decidido. Competir. Sangue nos olhos, faca nos dentes. Eu acho que é isso que o Galo tem que ter pra vencer o time do Corinthians. Ou no mínimo, na pior das hipóteses, um empate classifica o Galo e tá tudo bem. Eu gostaria de saber a sua opinião. O Atlético não tem tantas dúvidas assim pra escalar o time, né? Eu acho que o Cudê deve repetir o mesmo time. Colocar o Pavão na direita, o Paulinho na esquerda, o Hulk centralizado. E o Jorn juntamente com o Zaratio e o Rodrigo Batalha. A minha grande dúvida, na verdade, é na zaga. Porque o Nathan Silva tá sendo negociado, já avançado pra sair do Atlético e para o Pumas. Então, eu não sei se o Nathan Silva joga esse jogo ou se darão oportunidades novamente para o Maurício Lemos, para o Bruno Fux. Essa é a minha dúvida. Mas, uma hora antes da partida, certamente, vai sair a informação e a gente vai ficar por dentro de tudo. Comenta pra mim aqui embaixo o que você acha que vai ser esse jogo, o seu palpite, o seu placar. Não esquece, deixa o like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, mas volta a qualquer momento com muito, muito mais notícias do Galo, especialmente pra você.